e hoje nós vamos aprender a fazer um estojo muito bacana feita com apenas papelão e tecido é um estojo super fácil e eu tenho certeza que a garotada aí vai amar tá olha que lindo que ficou e é super simples e outra coisa vamos economizar né minha amiga gostou da dica deixa um like aqui pra mim e assista esse vídeo até o final olá minha amiga seja muito bem vindo aqui no meu canal se você é nova por aqui e ainda não me conhece eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando muito prazer agora amiga se você ama artesanato gosta muito de artesanato você está no canal certo por isso se inscreva aqui agora ative o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo novo porque todas as terças quintas e sábados amiga tem vídeo novo aqui no canal muito artesanato aqui é puro artesanato então se inscreva tá bom e outra coisa se você gostar da dica sempre deixa seu like e o seu comentário a compartilha com as amigas também tá bom então vamos ao passo a passo muito bem vamos precisar de duas medidas de 20 por 14 no papelão tá vendo e uma medida de 20 por 3 e meio somente essas três partes no papelão ok muito bem vamos precisar de uma cartolina ela tem que ser um pouco maior que a peça tá vendo e vamos posicionar dessa maneira deixando um espacinho de meio milímetro em cada uma tá vendo ó e vamos unir com fita crepe ou durex se você não tiver tá bom vai ficar assim ó e a peça tem que ficar com esse movimento olha tá vendo agora vamos utilizar cola branca e espalhar bem com o pincel espalha bem e cole a cartolina passa a mão para colar direitinho e agora você vai cortar as quatro pontas em diagonal e passar cola apenas na bordinha espalhar com o pincel e fechar toda essa cartolina tá certo dessa maneira olha muito bem agora você vai fechar e dar uma ajeitadinha nas dobrinhas para a cartolina pegar o formato tá vendo ó ela vai ter que ficar assim tá certo muito bem agora nós vamos encapar com o tecido da sua preferência ele tem que ser um pouco maior igual foi a cartolina tá vendo ó e vai fazer o mesmo processo passar cola espalhar bem com o pincel e colar o tecido passa bem a mão estica bem para não ficar ruguinhas tá bom e você vai cortar as pontinhas na diagonal também e passar cola espalhar e fechar o tecido muito bem agora nós vamos encapar um pedaço de cartolina com meio centímetro de cada lado tá vendo ó meio centímetro ok amiga vou dar uma pausinha de um segundinho aqui com você porque eu quero te dar um presente bem bacana que eu sei que você aí minha amiga iniciante ou minha amiga artesã já profissional que tá com o seu estoque aí bem abarruadinho cheia de peças aí que tá encalhada que você não tá conseguindo vender eu tenho a solução eu vou te dar um mini curso com sete aulas da Karine Otto pra você aprender a vender de vez o seu artesanato isso mesmo é um mini curso gratuito de como vender o seu artesanato pra você ganhar vamos terminar de ver o passo a passo que eu parei aqui pela metade que lá no final eu vou te ensinar como você vai receber esse mini curso combinado? então assista o resto do passo a passo vai até o final que eu te explico como vamos lá bom vamos fazer o mesmo procedimento nessa cartolina vamos encapar com o tecido passando cola branca espalhando com o pincel e cortar as pontinhas na diagonal estamos repetindo o mesmo processo tá vendo? e fechar o tecido não esqueça que tem que ser essa cartolina com meio centímetro de cada lado pra gente poder finalizar olha dessa maneira cola e faz os vincos das dobrinhas olha tá ok? ajeita agora pra deixar secar vamos utilizar a fita crepe pra ajudar na colagem tá? você vai fazer isso em toda a volta e deixar secar por mais ou menos umas 3, 4 horas tá ok? muito bem agora nós vamos pegar duas cartolinas de 19,5 x 13,5 e encapar também com outro tecido de sua preferência vai ficar assim tá bom? agora nós vamos colocar o elástico pra gente poder colocar os lápis tá? você vai pegar aquele elástico chapadinho tá? aqueles retinho não o de aquele circular aquele redondinho esse que eu estou usando aí ó e vamos colar dessa seguinte maneira olha cola a parte de trás na frente você vai pegar um lápis uma canetinha o que você quiser e vai colar com cola quente dessa maneira vai pôr um pinguinho de cola eu peguei o auxílio de um palito de churrasco olha, qualquer coisa, uma ponta de lápis qualquer coisa que você tiver aí ó vai pingando com cola quente e vai apertando ó, tá vendo? você vai fazer isso até o final desse papel aí ó assim, pinguinho de cola e aperta aí você tira a canetinha e faz isso todo o processo tanto em cima quanto embaixo, olha embaixo também você faz o mesmo procedimento põe um pinguinho de cola e aperta bem você vai ter que fazer isso, minha amiga nos dois pedaços de cartolina que nós encapamos com o tecido tá bom? que é onde vai ser o suporte das canetinhas dos seus lápis e eles vão ficar assim, olha tá vendo? muito fácil, tá? não é difícil feito isso, você posiciona suas canetinhas seus lápis que você quiser ó pra dar mais sustentabilidade enrolou a língua pra gente colar no nosso estojo agora sim, olha depois de seco você vai tirar toda a sua fita crepe tá vendo? pra gente poder colar agora o nosso suporte de canetinhas agora é só colar você pode utilizar cola branca cola quente cola instantânea cola universal eu utilizei cola quente, tá bom? olha, e vai ficar assim já está pronto o seu estojo agora nós vamos fazer o fecho vamos precisar de dois botões tá vendo? e cortar dois círculos de EVA um pouquinho maior que o seu botão e colar nesse EVA cola os dois botões só que o segundo botão você vai ter que colar no elástico assim, olha você pega aquele elástico roliço tá vendo? esse redondinho roliço e vai colar no EVA assim, olha passa cola quente e depois você vai colar o botão em cima isso vai dar a segurança do seu elástico não escapar tá? aí você passa cola no botão e une o botão junto com o elástico e o EVA assim, olha tá certo? vai ficar dessa maneira, olha muito bacana, né? agora você vai achar o meio do seu estojo tá vendo, ó? acha bem o meinho vê bem a posição que você vai colocar os botões e é só colar eu utilizei cola quente também tá vendo, ó? centraliza bem aí você acha a posição do outro botão aí sim você cola pra não ficar torto, tá bom? e o nosso estojo já está pronto não é fácil? como eu disse? muito fácil e você vai economizar muito usando apenas papelão e tecido cartolina materiais super baratos que você tem em casa não ficou bacana? gostou da dica, minha amiga? deixa um like aqui pra mim que ele é muito importante deixa aqui também os seus comentários e se você não é inscrita no canal se inscreva porque eu quero te esperar no próximo vídeo tchau bem fácil bem bacana esse passo a passo, né amiga? tenho certeza que você vai fazer muito e vai fazer sucesso aí no seu ateliê bom Debi como é que faz pra mim receber o minicurso que você prometeu simples amiga aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do meu whatsapp basta você clicar deixar seu nome e dizer que vem do meu canal que eu te envio na hora um minicurso gratuito só que você não esqueça de deixar seu nome pra eu saber com quem eu estou falando tá bom amiga? agora se eu demorar um pouquinho não fique brava com a Debi aqui que assim que eu ver a sua mensagem eu te envio na hora tá bom? e se você gostou desse vídeo desse passo a passo amiga deixa seu like aqui pra mim ele é muito importante tá bom? eu vou saber que você está gostando dos vídeos que eu trago aqui e se você ainda não é inscrito no canal se inscreva porque aqui é puro artesanato e eu faço esses passo a passo pra você minha amiga com muito amor e com muito carinho então de recompensa eu peço só o seu like e os seus comentários é claro se você gostou do vídeo ou não tá bom? então é isso minha linda um beijo no seu coração e eu vou te esperar no próximo vídeo tchau 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 tchau